O que significa que o caso é ativo agora, é 104. Isso é sintomático na rua, são sintomas ligeiros, não são sintomas assintomáticos, são sintomas. O 1 de janeiro de 2021, mais agora, é 11% do caso detectado, mas todos os sintomas. Mas também sintomas ligeiros, não se dá, é mais ainda, mas precisa de oxigênio, que é suporte respiratório. O 1 de janeiro de 2021, mais agora, é muito importante. O 1 de janeiro de 2021, mais agora, é 05. Obrigado. 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 Obrigado.